Eu não choro porque te amo Nem porque te estranho, nem porque perdi Já superei não ter você aqui Eu não choro por ser uma mais pra você Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Querendo tanto teu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Hoje eu choro por mim E penso em você Penso no que podia ser Choro pelo tempo que gastei Desejando teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas mesmo assim Por sentir o sangue Por sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Choro pelo tempo que passei Por sentir o sangue Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia Por sentir o sangue Por sentir o sangue Por sentir o sangue Ainda queimar Ainda queimar dentro de mim Choro pelo sangue Eu choro 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 Eu choro Obrigado.